A busca desenfreada por conhecimento só traz problema pra nós! Chega de estudiosa especialista, né? Só faz assaltar o contribuinte. Não dá pra ficar querendo estudar as coisas, gente! Quando vamos aprender isso, meu Deus? Eu agora vou ter vida boa. Vem! Vida boa. Então aproveita! Tem alguns anos eu fiz uma reportagem sobre um site de namoro. Fiz o meu perfil, botei minha foto com a idade real pra ver se atrair alguém. Mas não apareceu ninguém interessado em mim. O pessoal do site falou que o jeito era tirar 30 anos da idade e retocar muito a minha foto. Será que um botox vai resolver o meu caso? Não! 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 E o mão eu quero! Eeeh, Paloma! Pode ser seu último carnaval. Olá, amigos! Aqui é Eduardo Bolsonaro. Tô hoje aqui pra falar com vocês uma pauta que vai unir direita e esquerda. Acabar com o governo Bolsonaro pra colocar um ponto final nessa questão. Um abraço! Fique com Deus! Eeeh! Que desgraçado! Que filho da... Eeeh! Eeeh! E o pior é que eu pari esse desgraçado. É sobre isso que eu vou falar com o Fábio Castro. Fábio, boa noite pra você. Como é que agia essa quadrilha? Tinha aviões, helicópteros? Muito bem montada a quadrilha, né? Ah, meu Deus. O Fábio simplesmente me abandonou. Fazer cocô. Olha só. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. O problema não foi o cocô. O problema foi depois. O cocô foi o cocô. A merda veio depois. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco. Aí é que foi o problema. Aê, garoto! Achei lindo, só... Dá pra imaginar que essa carteira... Olha isso que é mais linda, hein? Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Tá. Aê, garoto! Aê, garoto! 3 reais 3 reais